Tchau, come stai, come state? No vídeo de hoje vou responder a uma pergunta que uma pessoa deixou lá no Instagram. A explicação é simples, mas neste vídeo vocês vão ouvir muitos exemplos e esse vídeo é dois em um, porque além de aprender aquela expressão, vocês também vão aprender os adjetivos possessivos em italiano. Bem legal, então vamos lá. Ah, antes, queria dizer que você não precisa anotar nada, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai poder baixar gratuitamente as frases e o áudio de cada frase para poder estudar num segundo momento. Ah, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, é importante ativar as notificações para você saber quando tem vídeo novo por aqui e me siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, até para poder também participar mais ativamente, deixar a sua pergunta de um modo mais dinâmico. A pergunta que foi feita no Instagram é essa daqui, ó. Nem me confronte. Dime quando eu posso usar. Bela Ana. Obrigada pelo Bela. A expressão nem me confronte, como vocês podem ler aqui, ó, significa que é algo nem confronte de qualcuno. O que significa isso? Significa um sentimento que alguém direciona a outro alguém. Porque se trata normalmente de coisas abstratas. Se trata de sentimentos, sensações, opiniões, tá? Agora nós vamos ver os exemplos e vocês vão ver que é bem fácil e que é bonita até como expressão. Vocês vão enriquecer o vocabulário de vocês se vocês começarem a utilizar essa expressão também nas suas conversas, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver esse nem me confronte, que foi a pergunta que ela fez. Com o adjetivo possessivo, mei, nem me confronte. Que para o português pode ter várias traduções, né? Por mim, para comigo, comigo ou sobre mim. Então aqui a primeira frase é a seguinte, Martina avuto um comportamento inadequado, nem me confronte. Martina teve um comportamento inadequado, pouco correto para comigo. Próxima frase, sempre como nem me confronte. Ou sempre senti todo o amor de meu fidanzado, nem me confronte. Sempre senti o amor do meu noivo por mim. Então nesse caso aqui, ó, por mim. Ou sempre senti todo o amor de meu fidanzado, nem me confronte. Agora nós vamos ver tuoi, porque pode ser também nem tuoi confronte. Segunda pessoa, com você que eu estou falando agora. Algo que alguém demonstra para você. Nem tuoi confronte. Então aqui, ó, a tradução poderia ser por ti ou por você. Quer dizer, depende de qual região do Brasil você é, de como você fala, né? Se você usa o tu ou se você usa o você. Mas a questão aqui é que você vai falar italiano. Então é nem tuoi confronte. Quando você está falando com a segunda pessoa, que o seu interlocutor, você chame de tu. Porque provavelmente você tem intimidade com ele. Nós procuramos sempre, nós procuramos sempre, procuramos, tentamos sempre demonstrar empatia para contigo, para com você. Que é uma coisa belíssima da vedere. Os exemplos que eu peguei é um negativo e um positivo. Primeiro a porrada e depois o regozijo. Então, o afeto dos seus amigos por você é algo lindo de se ver. Agora, nós vamos falar de quem? De uma terceira pessoa. Dei suoi confronte. Quando pode ser utilizado o nei suoi confronte? Se você está falando de alguém, dela ou dele. Ou se o seu interlocutor é uma pessoa idosa ou você não tem intimidade com ela, mesmo sendo jovem. Seria um para o senhor, para a senhora. Então, aqui, ó. E genitori di Rebecca sono abbastanza indulgenti nei suoi confronti. Os pais da Rebecca são muito, ou são bem, permissivos com ela. Com ela quem? Com a Rebecca nei suoi confronti. Aqui eu falei sobre a Rebecca. Então, os pais da Rebecca são muito indulgentes com ela. Você poderia dizer nei suoi confronti, né? Mas como aqui a gente não sabia sobre quem estávamos falando, então, nei confronti di Laura. Aí você especifica depois, você oculta o adjetivo possessivo, nei suoi. Sempre disse a ela a verdade. O sempre cercato di essere aperto e transparente nei confronti di Laura. Leu sempre detto la verità. Agora, nós vamos falar sobre quem? Noi. Né? Nen nostri confronti. Agora, mexeu com um, mexeu com todos, né? Então, o que alguém fez para conosco, ou por nós, ou sobre nós, nei nostri confronti. Credo que o giudizio expresso nei nostri confronti sarà molto positivo. Credo que o giudizio expresso nei nostri confronti sarà molto positivo. Acho que a opinião expressa sobre nós será muito positiva. É inaceitabile che l'ex capo continua a exercitar e pressione nei nostri confronti. Que folgado questo ex capo. Então, é inaceitável que o nosso ex-chefe continue a exercitar pressão sobre nós. Agora, vostri, ou seja, di vocês, plural. Segunda pessoa, o adu plural. Vostri, nei vostri confronti, para com vocês. Essa é a minha frase pra vocês. Nutro il massimo rispetto nei vostri confronti. Nutro o massimo respeito por vocês. Não se trata de una accusa e rivolta nei vostri confronti. Al contrario, não se trata de uma acusação dirigida a vocês. Muito pelo contrário. Entenderam o conceito, né? De nei nostri confronti, nei vostri confronti, nei soi confronti. Vocês viram como é chique dizer, falar assim? Nei vostri confronti. Agora, loro, deles, agora vamos falar dos outros. Loro, plural. Nei loro confronti, ou seja, por eles, por elas. Parlando dele marginale, se solo avessero maggiore rispetto. Nei loro confronti. Falando dos excluídos socialmente. Se somente tivessem maior respeito, para com eles. É a última frase. Não se esqueça de deixar um gostei neste vídeo. E de compartilhar, deixar sua opinião aqui embaixo. Uma outra frase com loro, ou seja, eles ou elas. E loro antejamente sale, shinei confronti, dei animali. Me preocupa, não? Esse é o mesmo caso daquele anterior, né? Como eu não estava falando sobre os animais, eu especifiquei depois. Nei confronti di chi, dei animali. Tá? Nei confronti dei animali. As atitudes sádicas deles, né? Loro é deles. As atitudes sádicas deles para com os animais, nei confronti dei animali, me preocupam. E loro ategamente sádicas, nei confronti degli animali, me preocupam. Poderia ser qualquer outro, qualquer outra pessoa, singular ou plural. Pode ser aqui, ó. Il tuo, por exemplo. Il tuo ategamento. É só pra ficar bem claro. Il tuo ategamento sádico nei confronti degli animali, me preocupa. Ou seja, o seu comportamento sádico para com os animais, me preocupa. Só pra esclarecer. Adesso, mi raccomando, fa una cosa bella nei miei confronti. Metti un bel mi piace in questo video. E iscriviti. E condividilo. E commenta. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.